Música A la presi come si da potri 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 Amém. E aí, o dia de hoje, ninguém sabe onde ele está. Ele está para quem ele está. Então ele não vai encontrar ele ainda. Ele foi perdido. Isso é realmente louco. Ele foi perdido. Ele foi perdido. Ele foi perdido. Isso é muito louco. Isso não pode ser possível. É claro que você não flui para amanhã. Não, isso é realmente louco. Sim. Você contou uma história tão louco. Qual? Espera, espera, espera. Vocês ouviram isso? Sim. E aí, eu disse. E aí, eu disse. Nós não precisamos falar sobre essas coisas tão tarde. Isso não é igual. Isso não é igual. E aí, Rippo está aqui conhecendo. Eu não estou com essas coisas. E aí, eu disse. Boa noite, Didering. Boa noite. 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 E eu vou ouvir vocês. E... Mas eu ligo bem. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Vamos lá. Ai. O que você falou sobre isso? Não, então eu estava trabalhando. Eu acho que não é engraçado. Não é engraçado, mas... Então, um tempo atrás eu fui embora. Eu fui para a casa. E aí na outra parte. E em 3 horas... 3 horas? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok, você tem o tempo? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas em 5 horas. Você vai ficar bem bem. Como você faz isso? Mora, então. Jornada, amor. Bom dia, amanhã. Seguramente? Sim, amanhã. Ou vou deixar eleito para uma fita? Nós ainda não sei como se pode para dormir. Eles são para ficar aqui e ir para esperar mesmo. Vamos lá. Aliás, daqui na hora, vou deixar eleito para ficar ali. Mas por quê, amanhã? Para uma fita, dizia para fazer os partidos. Se eleito para ir para ficar ali, para ficar ali para ir para ficar ali. Porque é muito bom. Isso é bom, Oma. Você está com certeza? Ele está com certeza? Sim, Oma. Ele está com certeza. Você está com certeza? Você está com certeza que você está com certeza. Então, ela está com certeza? Eu vou ver em uma espécie de A-Bar. Você vai, só que você está com certeza. Sempre, cara. Você está com certeza. Você está com certeza. Bem, ela está com certeza. Ela nos espera sempre de semana. É uma espécie de bus e na de lá. Eu vou ver ela. E aí, ela não vem, não? Eu falo muito, ó. Então, você vai... E aí, você vai ficar com 5 minutos. E aí? Cara, mas por que você vai ficar aqui? Ah! Oh, meu Deus! Isso é muito legal, hein? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ei! Isso tudo. Ah, não. Entendeu? Olha aí. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Ok. Fui. Fui. Ok. 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 Fui. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.